Ai eu tô tão feliz porque hoje é sexta-feira de carnaval, começa o carnaval até terça, toda essa loucura, eu amo carnaval, é minha época preferida do ano O carnaval pra mim ia sensacional, eu espero o ano inteiro, na hora que acaba o carnaval já tô imaginando o próximo Eu vou filmar todos os dias, vai vir amigo meu dormir aqui em casa, gente vai ser muito legal, vocês vão acompanhar tudo, já vou deixar o vlog do ano passado caso você não tenha assistido que foi bem legal também Agora eu tô indo pintar minha unha, vou retocar meu cabelo, rosa que já deu uma desbotada, eu espero que vocês gostem desse vlog porque eu vou gostar Eu passei essa dupla aqui ó, achei que ficou bem carnaval, da Ludurana, eu amo essa marca porque eles são antialérgicos e a cor que eu usei foi o rosa rei e por cima eu passei um glitter que se chama reflexo Gente, já chegou o pessoal em casa, o TT chegou do trabalho, a Flávia, a BFF, estamos cortando os abadazos, agora a gente vai fazer umas artes né Acabei de fazer o barço, gente, olha que lindo, ficou todo holográfico, é isso mesmo? Comendo e maquiando, olha o que eu fiz na lua, a sombra, olha o cabelinho, mostra o cabelinho aqui Quem é que está pronto pro primeiro dia de carnaval, hein, quem é, olha aqui Vai chegar uma hora que você para de filmar, tá só pra avisar Agora eu tô colocando uma tatuagem no meio das tetas Isso aí avisa que eu vou mijar Uau, uau, uau Pega as catuagem e vamos Arriba, barro, ao centro, pra dentro A minha irmã não quis vir, a gente veio aqui na porta da casa e encheu o saco A minha mãe, nossa pai, cuidado E aí a Eve? O nosso coro, vai, um, dois, três e já Cecília, cadê você? Eu quero ver o baiano me comer Cadê você? Eu quero ver o baiano me comer Gente, até a Milka vai beber Toma a Milka, toma essa porra Toma, toma, toma Vira, vira, vira Chegamos na balada Chegamos na balada Vamos dançar até o chão Nossa Vai dar PT, vai dar, vai dar PT Vai dar, vai dar PT Vai dar, vai dar PT Velha, velha, velha Você passou no débito, eu não crédito Ela bebeu pelo cu, por isso que passou mal Morreu, morreu, morreu Hoje é sábado Mandamos tarde A gente tá aqui de boa, comendo, fofocando Os meninos estão jogando videogame Até que não tá tão bagunçado que a gente arrumou bem A mesa, por exemplo, tá arrumada Não tem louça na pia, tá tudo na nova louça Tô vendo pra caramba, hoje a gente queria ir numa praça Ficar pulando carnaval aqui de Mogi Mas a gente desistiu, vamos ficar de boa e tal Porque amanhã vai ser bem pesado E ontem eu dei PT, gente, dei PT na balada Fiquei muito zoada, vomitei, que só porra E eu fiquei mal Deu três horas da manhã, voltamos pra casa Fizemos miojo No final fiquei acordada até às sete Mas saí da balada, não deu Então é isso, só pra vocês saberem o que a gente tá fazendo A gente tá de boa, tá? Então talvez hoje eu não filme tanto Fiz um macarrão Feijãozinho Arroz Carne moída com batata Frango assado com batata E aí tem farofa também E alface na mesa, deixa eu mostrar É que eu coloquei caldo de carne natural Você já colocou pedacinho de tomate? E esse macarrão tá bonito também Ele acaba indo com tomate, porque tava no caldo de carne, né? Tem aliporó também Você gosta de aliporó? Gente, vem comer, suas filhas da puta! Olha a fila do self-service Aí aquelas piadas de velho, né? No final pode pesar Eba, domingo, estamos nos arrubando Eita, mijo da gata no meio da filmagem Eita, mas gata, você não me respeita mesmo, né? É... Olha o look dela, vira, dá uma vidadinha Uma bigadinha, olha que linda Cadê o look dele? Nós temos uma fada e nós temos uma noiva Deixa eu mostrar a noiva Ô, ô, Luiz, cadê a noiva? Olha a noiva! É... 8, 7, 6, 5, 4, 6, 2, 1 É um programa que você gostaria, sabia? Eu imagino Você ia curtir Eu sempre tipo fantástico Mas sabe o que? Ah É só a maquiagem, Eduardo É só uma lista, uma fita Tá na frente do bloco A Carol demorou Demorou de alas Eu quero passar Aeeeeee Aeeeeee Olha o cabelo, olha o cabelo, olha o cabelo! Piroca! Olha a piroca! É o legal da piroca! Olha o menino pra aqui! Essa é a fila que eu não acompanhado? É! Olha o cabelo, eu sou segura! Eu sou segura, eu sou segura! 3-0, o cabelo da REL, o cabelo da REL! Vamos para o cabelo, vai para o baiano! Vamos, vamos para o baiano! Sobe! Sobe! Dá suas bebidas! Não, eu não consigo! Me dá as bebidas! Eu não consigo! Não, não, não! Gente, olha o baiano! Eu não consigo! Não! Ai, você escorregou! Pega! 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 Eu não quero! Amo é sincera! É isso que eu espelho! Vai, Gil! Meu Deus do céu! Ela largou a fila em casa e veio fazer merda! Acabamos de tomar uma chuva e a Cecília Cadéá perdeu o documento dela e ela encontrou! Exatamente! Estamos voltando de ônibus. Caral! Quanto é você não anda de ônibus? Eu andei na minha mochila pela Europa. Chegar de motilha, te pegar o meu desejo, eu te quero mais que eu quero ouvir você, ainda vou ser preso muito em mim. Acabamos agora de descer na rodoviária. Tudo bom, Tete? Muito bom, foi divertido, hein? Foi, né? Um coro no ônibus, né? Aham, o Marçal mandou ver pra caralho. Só cantou. Oi Flávia, tudo bem? Aham, machuou as costas, vamos ver? Não vê não, né? Melhor, né? Deixa quieto. Cissa! Cissa! Olha aqui! Sua maquiagem tá boa? Deixa eu ver. Nossa, tá uma merda. Gente, a Carol quebrou um prato no Habibs. Ela... Me querem fora agora. Ei, Carolina! Tá bom. Me fale com você, Carolina. Nossa, tomou a pedra. É normal, é você. A gente pegou chuva, pegamos busão e tomamos no Habibs. Fizemos um coro. Não, é muito fim de carreira, é muito fim de carreira. Já estamos em Oji, agora vamos... Estamos andando a pé. Gente... Cuidado senão o Marcio... Todo mundo tá é morto nessa porra. Até a gata tá morta. Ai, eu sou muito filha da puta. Eu acendo a luz só pra fazer uma filmagem que se foda o sono dos outros. Carolina, faz pra gente uma pipoca. Não, não vou fazer nada. Faz, Carolina. Não vou fazer pipoca. Não vou fazer pipoca, não vou fazer nada. Não vou fazer pipoca. Não vou fazer pipoca. Você vai lá assistir o filme? Por que você assistiu a Carolina fazendo pipoca? Isso aqui é recebição zoada, né, Cecília? Hã? Recebição zoada. O que que aconteceu, amor? O que aconteceu? O que aconteceu? O que foi? O que foi? O que foi? Vocês estavam com a perna de bosta! Eu vou fazer pipoca. É, eu vou fazer. Aíêêêê! Você viu, o Portado? Isso é fome. O que aconteceu? Nossa, meu Deus. Isso é fome! De dia a gente bebe, e de noite a gente come. Sete horas da manhã, metade dormiu, metade tá acordado. Hoje, segunda de carnaval, resolver... resolvemos ficar de boa. Então, a gente está preparando um churrasco improvisado. A Júlia chegou, que não estava aqui. Né, Júlia? Antes tarde do que nunca, o importante é chegar. O Du está aqui dando do arroz, não é, Du? Maquiagem. Ele estava de capa até agora. Resolveu tirar, né? E, gente, essa parte aqui da lavanderia, eu tirei as coisas daqui de roupa e tal. E aqui é a parte que os bebês estão mexendo na carne. Pra não atrapalhar a gente lá. E é bom porque aqui tem um tanque, tudo bonitinho. Então, está tudo certo. E eles estão aqui na nossa churrasqueira improvisada. Improvisada, caralho. Isso aqui é uma churrasqueira muito legal. Na verdade, eles já fazem... Vocês... É que essa churrasqueira é pra um anão, né? Esqueci de comprar os pés dela. Mas fica, gente. A gente já fez o churrasco aqui uma vez e ficou delícia. É só risar pra não chover. Não vai chover, não. Se chover, a gente põe aqui, nessa parte. E a gata está aqui participando. A gata fica com os homens. O que é que tem o look da minha irmã? Está tudo errado. E, Emy, põe o casaco. E aí, Emy? O casaco de senhora. Põe o casaco. Vai na cintura. O casaco... O... O cardigan de senhora. O cardigan combinando com o tênis. É, bolero, né? Bolero! O All Star com uma saia de seda. A Flávia pegou meu celular e começou uma live do Instagram. Ela causa. E a Júlia aqui já fez sete copos de gin. Ai, eu sou fã! Sete copos de gin. Viu? Quem bebeu? Quem bebeu? Eu não bebi. É, a Flávia tomou todos. Não tem como se eu fazer. Eu não quero mais ninguém. Você me faz tão bem. Olha, você me faz tão bem. Só de olhar teus olhos bem, eu fico sem. Coração acelerou. O calor do ele é bom. Você tirando o meu batom é bom, 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 bom. Balada Bom dia, bom dia, terça de carnaval. Que efeito retardado, depois de 10 segundos que eu tô filmando. Bom dia. Hoje é dia da gente ficar na preguiça, maravilhosos. Ai, ai. Tetei o primo dele e foram na padaria comprar, comprar uns pães, alguma coisa pra gente comer, né? E é isso, gente. Acho que eu não tô filmando tudo direito do meu carnaval, né? Hoje é o último dia, acho que eu não filmei tudo direito. Porque, né, a pessoa tem que viver a vida, além de ficar só com a câmera na mão. Entre muitas coisas, ontem se foi uma garrafa de gin. É, minha gente. Jesus. Jesus. São 8 horas da noite, já tá tudo levemente ajeitado, ó. Minha irmã e minha amiga deram um jeito na louça pra mim. E acabou o carnaval, gente. Acabou, acabou. Vou assistir um filme de leve agora. Todo mundo já vazou. E eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. Beijo, tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.